Novena Divina Misericórdia, sétimo dia. Hoje traz-me as almas que veneram e glorificam de maneira especial a minha misericórdia e mergulha-as na minha misericórdia. Essas almas foram as que mais sofreram por causa da minha paixão e penetram mais profundamente no meu espírito. Elas são a imagem viva no meu coração compassivo. Essas almas brilharão com o especial fulgor da vida futura. Nenhuma delas irá ao fogo do inferno. Defenderei cada uma delas de maneira especial na hora da morte. Misericordiosíssimo Jesus, cujo coração é o próprio amor, aceitai na mansão do vosso compassivo coração as almas que honram e glorificam de maneira especial a grandeza da vossa misericórdia. Essas almas, tornadas poderosas pela força do próprio Deus, avançam entre penas e adversidades, confiando na vossa misericórdia. Essas almas estão unidas a vós e carregam sobre seus ombros a humanidade toda. Elas não serão julgadas severamente, mas a vossa misericórdia as devolverá no momento da morte. Eterno Pai, olhai com misericórdia para as almas que glorificam e honram o vosso maior atributo, isto é, a vossa insondável misericórdia. Elas estão encerradas no coração compassivo de Jesus. Essas almas são um evangelho vivo e as suas mãos estão cheias de obras de misericórdia. Suas almas repletas de alegria cantam o hino da misericórdia ao Altíssimo. Suplico-vos, ó Pai, Mostrai-lhes a vossa misericórdia segundo a esperança e a confiança entre vós colocaram. Que se cumpra nelas a promessa de Jesus, que disse, As almas que veneram a minha insondável misericórdia, eu mesmo as defenderei durante sua vida, especialmente na hora da morte, como minha glória. Amém.